Chegando aqui no improvisado com a camisa da troll do jeito O teu rap eu acho que tá lá do outro lado Se liga então não entende isso que é rima Sou tu aqui só tem tamanho Eu não aguento então cai pra cima É mesmo assim no flor rajada de consciência Se é quatro vestes então bate já continência Tu sabe que nessa rima tu faz ser a sobremesa Não toma meu castelo até porque eu tenho seis estrelas Eita tu chego aqui no PRI e pagou de mané Tu quer alopra na minha saída E corpo de embaré Então presta atenção no aviança meu covaça Fora parte faz elogia aqui nisso tu tira brava Parceiro eu sei que tu é boa na rima Tu fosse pra batalha mas tua rima ninguém conquista Então presta atenção aqui não sei se a galera se ligou Um, dois, três e no que obrou Conquista eu tô com essa camisa então eu conquistei Já cheguei no cajumai que hoje ensina tudo que eu sei Vou chegando aqui tu sabe conquistei no baile Ganhei essa camisa do andar conquista fácil Então parceiro aqui tu sopa no lorota A única coisa que tu conquistou foi mano tua derrota Então agora meu pirraia eu não tô panguando Calma Luque não adianta sair da ti chorando Eu sou a criptonita pra esse MC que é super homem Eu te atropelei lá na final lá no trombone Se ligue tu já sabe eu chego na moral Se rima comigo desse jeito não ganha vaga pro nacional Fazendo tu sopa laço e seco era tudo meio atropelasse Porque eu tava de bicicleta então a gente nunca tirou brava Agora eu passei por cima de tudo e confundi com a lombada Gol! 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 Gol galera! Gol! Gol! Gala tá de boa! Tá de boa, vamos sair pelo certo, tá de boa Capivara, com cachorro de um cara mújo Uooooooooooo Eu gostaria de matar esse man Vou jogar agora o Bomber Man Que que é isso parceiro aqui tirando onda Cause esse Bomber Man, o batalho é proga bomba Uoooooooooo Na moral é o que que jesco a onda Vou chegando aqui na estrina, a minha é a maiora, por isso derrubou Medina Derrubou Medina, que que é isso, hoje tá louco, parceiro aqui, agora o bagulho chegou, foi doido Tu é o vacilão, fosse pegar onda, parceiro, eu tive que ir feito tubarão Tumarão, vou chegando, que é um tubarão do rio, é de piranha Se liga, então tu sabe, eu vou chegando nessa base, aqui no meu lugar, que não aguenta nessa frase Eu chego aqui, na rima do parceiro, te matando aqui, aplica o cara lá pra pegar o embalo na catita Eu tô parceiro aqui, na rima, pega o embalo na catita, eu tô bacendo Ele pega logo, eu falo no lugar, que não aguenta tudo Vou chegando aqui no fronto, não atuda, volta por exemplo, para de ser madruga Estalha aqui no sububinho, sabinho não subindo perto, tudo lá no fio E tô prendendo, cuidado, papo, acento, inicia a calcutar Vou chegando aqui, rap é compromisso, eu não subi, eu não fico, eu não pensar, eu faço isso Sabe que aqui, logo eu penso, por isso tá ligado, que na rima eu já compenso Chego aqui, mandando rap de improv, ação e continuação Tu falasse que era um quebra-mola, entrasse na contramão Porque tu tentasse passar com o caminhão, passou um quebra-mola, subiu Eita, cadê som, tu passou no fló, ia com eu, ninguém viu Sem ninguém, eu não sei quem tem o meu verso, até ia até travar Mas é quanto verso, eu tenho mais dois versos, então tu pode pensar Porque tu sabe que eu represento o cajumaica da fria, essa é a minha quebrada E tu não aguenta, me improvisa, que me improvisa, tu não é a canção bem decorada Capestale, mano, tu não tem a manha, tu representa a cajumaica Como com essa cabeça de castanha Deixa eu falar, na real de mesmo lugar, então tu pode se calar Tô ligado, parceiro, chego tirando brava Pega minha sandália de embalo, faz ela de jangada E tu não é assim, aqui meu pirra e a torta, tu te surpreende Vai andar lá, mano, na presidente Kennedy Eu vou chegando free, aqui é melhor tu construir Porque tu só vem com a reação, não passa rima de coração, evoluir Eu vou chegando free, te mandando na levada Vou chegando aqui, eu tô em casa, no flow Tu não me acompanha na rima, é melhor tu tem hora que se linda É que é isso, meu pirra, deixa eu falar Você disse que eu não tinha ideia Pra você, mano, aqui passar Vou chegar aqui, parceiro, sempre a te faria Eu meto no céu, agora no emoji, você morre de leucemia Eu tô chegando aqui, tu já fica sem estresse A minha barriga tem uma proporção de defusão de matar os verme É mesmo assim que eu tô chegando e aqui eu rimo com certeza Esse verme não entra na barriga, porque se complica que tem uma barreira Que que é isso, meu pirra, não desenvolve Como é que é isso, o teu vulgo na quebrada é cagar, barrote Deixa eu dizer pra você, vulgo e como é que você cagou, tô lento maior que você Eu tô chegando improvisado, minha rima, que é o barroco e teu flow é o culo atado Eu volto no verso com a força do universo e ser o estima Que que é isso, meu pirra, tua rima não presta Vou chegar agora aqui, te tirando como pateta Que que é isso, mano, aqui deixa eu falar, meu compadre Pra subir na privada, o cara usa a escada Vão, vão, vão